Bom, a Ação Imediata já está de volta com a sua participação e eu quero mandar um abraço todo especial, olha, para os nossos telespectadores, o Ivan Carlos e também a esposa Alessandra, lá do Parque Universitário, que assistem com frequência o nosso programa. Hoje ele está de folga e está acompanhando o programa Ação Imediata. Mandar um abraço também para a dona Santina, um abraço meu, do Leonardo e de toda a equipe, a dona Santina lá do bairro Cervezão e também para o Marcos Paulo, que entrou em contato com a gente pelo nosso Facebook. Você sabe que pode acessar também as informações lá no Facebook. Muito obrigada pela participação de vocês. E olha, a nossa equipe foi até o bairro Cervezão, em trecho onde ocorre um desperdício de energia pública, o que tem incomodado os moradores. O Ação Imediata já mostrou outras vezes problemas como este em outros pontos da cidade de Rio Clário. Desta vez eu estou aqui na Avenida M27, no bairro Cervezão, e a moradora aqui, a dona Sônia, vai relatar melhor para a gente o que acontece aqui. Dona Sônia, o problema é em relação às luzes. O que está acontecendo? As luzes, desde o ano passado, é dia e noite ligado. Então a gente tem que olhar pelo bairro, porque não tem necessidade durante o dia ficar aceso. Tem tantos bairros aí que precisam de iluminação e não tem. A gente tem até demais. Eu acho que a noite é o suficiente, né? É um desperdício. Eu acho que é um desperdício. E como que você, a senhora, as vizinhas aqui, alguém já procurou se informar do que aconteceu, né? Do que está acontecendo? Não, uma vizinha minha falou que ia ligar para a Electro, mas devido ao serviço, para ela não dá tempo. Então, como eu assisto muito a TV Claré, seus programas, eu resolvi então ligar lá, pedir para vocês virem dar uma olhada, porque vocês estão de parabéns, que os seus programas, a gente assiste e está sendo bem sucedido, né? E vocês estão de parabéns. E aqui na avenida a gente já percebeu algumas, né? Tem outros pontos aqui do bairro que a senhora já percebeu também que as luzes ficam acesas? Ou é mais aqui na avenida? Aqui é na avenida M27 com a rua M13. Então a gente fica, né, preocupado com essas coisas, porque eu acho que não tem necessidade. É, tem lugar que não tem iluminação pública, como mostramos o Parque Flórida ontem. E nesta reportagem de hoje, desperdício total de dinheiro público. Olha, parabéns à dona Sônia pelo gesto de cidadania. Muito obrigada e também obrigada por acompanhar nosso programa. Um sucesso é só por conta de vocês, viu? Bom, agora falando dessa energia, nós entramos em contato com a Electro, que é concessionária responsável pela distribuição de energia. E fomos informados, olha dona Sônia, fomos informados que uma equipe irá até o local e a situação será normalizada ainda hoje, viu? A Electro reforça ainda o canal de atendimento ao consumidor. Presta atenção, anota aí que é o 0800 701 0102. Qualquer problema deve ser comunicado à concessionária para que os reparos sejam feitos. Então, depois, mais tarde, a gente vai entrar em contato com a dona Sônia para saber se o problema foi resolvido. E ainda falando de desperdício, mas agora de água. Coloca as imagens, por favor. Olha só a situação. Um buraco na parede e com vazamento que ocorre há muito tempo, praticamente há quase três meses. Isso acontece na lateral desta escola que fica no bairro Santa Cruz. É muita água. O que nos deixa triste é que se trata de água limpa. A gente tem que fazer economia, mas ali o recurso é jogado fora. Como eu relatei, isso é visto todos os dias há quase três meses. Hoje até que estava fraco, mas tem dia que está bem mais forte, viu? E nós já mostramos aqui. Então, nós entramos em contato hoje com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que informou que a Secretaria de Educação está verificando o problema. Como a água continua jorrando sem que a escola esteja em atividade, por causa das férias, é possível que o problema seja oriundo de outros locais. A Secretaria afirma que assim que a causa for detectada, serão tomadas as devidas providências. Olha, a gente agradece aí, a gente agradece o retorno da Prefeitura e vamos aguardar para saber qual é realmente esse problema e de quem é a responsabilidade. Mas desculpa contradizer, porque nós temos informação que funcionários já fizeram uma vistoria no local há algum tempo e mesmo assim nada foi resolvido. Então a gente vai esperar mais um pouco. Olha, e um banco de Rio Claro acabou multado na semana passada, depois que uma cliente foi impedida de entrar no local. E sabe por quê? Ela estava com um filho de poucos meses e um carrinho de bebê. A mulher precisava pagar um boleto que só aquele banco poderia fazer o recebimento. Quando chegou lá, teve essa surpresa. Foi impedida de entrar. Olha, ela conhecedora de seus direitos, essa mulher acionou uma equipe de fiscalização do PROCON que tomou as providências. Veja o que diz o superintendente do órgão sobre este caso. E voltando a falar do caso da Dineia, que foi proibida de entrar em uma agência bancária porque estava com um carrinho de bebê e seu filho de quatro meses. Aqui do meu lado está o diretor do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Sérgio, nessa situação, qual é o direito da Dineia? Qual é o direito do consumidor? Cidadão tem seu direito garantido, além do Código de Defesa do Consumidor, por uma lei federal que dá livre acesso a deficientes, idosos, portadores de crianças com crianças de colo, que é o caso da consumidora em questão. Ela fez muito bem procurar um órgão de defesa do consumidor para fazer valer os seus direitos, né? Porque toda essa garantia que a própria Constituição, que a lei dá para se evitar exatamente esses tipos de constrangimento. E falando nessa situação, mas aqui em Rio Claro, outros casos vêm sendo registrados. Como que está essa situação no PROCON, né? Realmente teve esse aumento? Houve. No ano de 2013, o PROCON, até por uma maior procura de consumidores, começou a registrar esses tipos de coisas. Recentemente, nós tivemos a questão de um banco que impediu o ingresso de uma deficiente física com prótese. Isso é um caso de discriminação, de preconceito, que a lei pune. Isso é um crime contra o consumidor. E o banco pode, ou a instituição financeira, ela pode responder judicialmente, além de ser multada por essa questão, por esse desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e à lei federal que garante o acesso livre a esses tipos de estabelecimentos. Neste caso específico da Dineia, haverá uma punição à agência bancária? Não tenha dúvida. A instituição financeira teve um processo instaurado contra ela. Foi aplicada uma multa por todo esse desrespeito e pelo crime cometido contra a consumidora em questão. E como a Dineia só conseguiu resolver o caso após ir ao PROCON, essa é a principal dica para o consumidor em uma situação como essa, né? Um conselho ao consumidor? Não tenha dúvida. O consumidor tem que aprender a reclamar mais para fazer valer seus direitos. Muita coisa o consumidor tenta resolver por si só, por si mesmo, e não consegue. Ele se depara com descaso, procura seus direitos, vê o que você quer fazer, vai aonde você quiser. E tem que ir ao PROCON. O PROCON, o órgão de defesa do consumidor, existe para dar amparo, para brigar pelo cidadão, para garantir que a lei seja cumprida, doa a quem doer. Então, perca a vergonha. Você, cidadão, perca a vergonha. Reclame para a gente melhorar a nossa cidade e a nossa comunidade, acima de tudo. É, tem que aprender a reivindicar e reclamar mesmo, como o Sérgio relatou. E nesse caso, a mulher não deixou quieto, não. Foi atrás do PROCON e o banco foi multado. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco vamos falar de saúde, os cuidados para quem é adepto a alimentos vendidos em vias públicas e também sobre fiscalização. Isso acontece em Rio Claro? Se tem alguma pergunta sobre o assunto, liga para cá, 21 11 7000.